Eu acho que se a pessoa não é por ela mesma, já não é uma coisa que tá nela, eu acho que eu partiria, pelo menos, da organização. Então, por exemplo, é muito mais fácil você se focar se você já tem uma organização prévia. Eu, por exemplo, faço a minha agenda da semana, do domingo à noite, tem gente que faz segunda de manhã, eu acho errado fazer segunda de manhã. Eu sempre, eu acho certo você fazer no dia, na noite anterior da semana, porque você já acorda na segunda sabendo o que você vai fazer. Eu sei que é o que você tem que realizar, né? Exato, se você tá na segunda de manhã fazendo isso, você já tá atrasado, né? Então, pra mim, à noite eu já faço isso, já organizo toda a minha agenda no domingo, e à noite de cada dia eu vou dando mini ajustadas em coisas que às vezes... Então, por exemplo, eu pego muito no pé da galera que trabalha comigo e que tem essa parte de agenda mais... Porque tem gente que não tem, né? Tem a parte de produção que não tem essa parte, mas tem pessoal de atendimento, outras coisas que também tem uma agenda mais pesada. Então, assim, vai falar com o fornecedor, o fornecedor não te deu a resposta naquele horário que você queria. Já anota no dia seguinte de novo, sabe? Pra refazer. Porque tem gente que não anota, e aí o que que acontece? Já esquece, porque daí já tem mil coisas pra fazer. Então, eu acho que essa organização que traz um foco maior ainda, sabe? De você estar sempre preparado pro próximo dia. O que que vai acontecer? Adorei. E a Dani falou dessa dica da organização, de você vai começar a segunda-feira, no domingo à noite, já faz a sua programação do que que você vai vivenciar nessa semana. E uma coisa que eu uso muito, Dani, não sei se você usa, eu uso muito, 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 pra eu me lembrar das coisas, é o lembrete do celular. Então, eu tenho que tomar toda semana a vitamina D. Toda semana, segunda, terça-feira, sete horas da manhã, meu celular me lembra, tem que tomar a vitamina D. E aí eu clico, já marco pra outra semana. Eu uso muito, 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 porque a gente acaba esquecendo, né? Então... Eu sou uma pessoa da agenda, Gi. Ah lá, você usa agenda? Cara, eu até anoto no celular coisas assim, ideias que eu tenho pra anotar e ver. Mas eu gosto de escrever e eu gosto de riscar. Entendi. Eu tenho uma sensação... Eu já vi gente falando isso também, que eu tenho uma sensação muito prazerosa, de verdade, assim, é prazer mesmo. Vai falar, fiz. Risquei. Tá, dou, não tá boa, não tenho mais o que fazer, não tenho mais o que falar. Sabe? Eu gosto muito dessa sensação. Então eu preciso escrever e eu preciso riscar. Não importa se você vai usar celular, se você vai usar agenda de papel, o importante é você anotar, porque essa, sim, é uma dica de organização muito boa.